Você é educadora física e vive a sua paixão. Vive a sua paixão, isso é muito claro. Quando você descobriu esse propósito, como que foi? Você se lembra, você se recorda disso? Quando eu tinha 16 anos, eu era muito magra. Magra, magra, eu sofria bullying, né? Que hoje é bullying, antigamente não tinha essas coisas. Me chamavam de grafite 05, oligapalito. É, por eu ser muito magra. E aí, com 16 anos, eu falei assim, não, eu vou entrar na academia e vou ganhar corpo. Aí, eu entrei na academia com duas amigas, as duas desistiram e eu continuei. Até hoje? Até hoje. Com 16 anos, eu comecei a treinar, fazer musculação e já comecei na musculação, né? E eu me apaixonei. E aí, com 18 anos, já dois anos treinando, com 18 anos, eu fui chamada pra poder substituir, como eu já dançava, substituir um professor na academia. Com 18 anos. Com 18 anos, aí vai eu. Com 18 anos, dá aula. E as coisas, sempre, graças a Deus, né? Eu acho assim... Chamada, batendo na porta. Pois é, as coisas na minha vida, tudo, 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 sem falar em nada. Tudo na minha vida foi acontecendo, sem eu planejar nada. E aí, foi quando fui substituir, daí eu comecei a continuar na academia, dando aula. O professor não voltou mais. Mas, fui fazer a faculdade, me formei, fiquei dando aula por sete anos. E tô até hoje. E aí, isso, pra mim, é uma coisa que eu falo assim, eu amo. Eu não consigo deixar de ir pra academia. Me faz bem. Se eu tô mal, se eu tô triste, se eu tô alegre, se eu tô... Eu tenho que estar na academia. Às vezes, hoje, eu consigo... Antes, eu era mais restrita, assim, né? Eu tinha que ir de qualquer jeito. Hoje, eu ainda consigo, assim, tem dia que eu tô cansada. Eu falo, não, hoje eu tô cansada e eu não vou. Então, hoje eu consigo, né, dosar isso. Porque antes eu ia cansada, eu ia de qualquer jeito. Mas, isso me faz bem. E, graças a Deus, né? Uma coisa que aconteceu, assim, naturalmente. Como tudo, né? Meu trabalho, meu relacionamento. Foi uma coisa, assim, que foi acontecendo, né? Pode ser melhor.